Olá pessoal, hoje eu vou fazer um pequeno review sobre as fraldas Pampers Comfort Seque. Antes de mais nada eu já adianto, são as minhas preferidas. Tenho duas filhas, literalmente já troquei mais de milhares de fraldas, certo? Já testei dezenas de marcas, inclusive já comprei umas da China pra vocês terem uma ideia. E custo-benefício, essa daqui é a melhor. Ela realmente faz o que ela promete, ela dura 12 horas. Muitas vezes as minhas filhas vão dormir lá pela meia-noite e se estendem no solo vão acordar lá pelo meio-dia do outro dia, tá? Ó, nunca peguei uma roupinha molhada, não vaza, nunca achei uma única assadura nelas, tá? Realmente elas fazem o que elas prometem, elas seguram por 12 horas, retém muito bem o líquido, tá? E por que custo-benefício são as melhores? Se vocês forem no mercado, vocês vão notar que elas não são as mais baratas. Às vezes vocês encontram umas fraldas aí por 30 centavos, essa aqui pra vocês terem uma ideia, o tamanho médio eu paguei 70. Tu vai pensar, puxa, mas ela é mais cara. Olha, em compensação, enquanto outra fralda qualquer, tu precisa trocar às vezes a cada xixizinho, essa daqui tu passa o dia inteiro, tá? E sem ter que trocar. Então, quando tu tá usando 4 ou 5 das outras fraldas, essa daqui tu só tá usando uma. Ela acaba sendo muito mais barata. Fora isso, o que eu gosto muito nelas também, fora as abas, tá? Que não deixam realmente vazar o líquido, é isso aqui, ó. Elas são elásticas, certo? Não sei se dá pra ver no vídeo. E o que que acontece? Então deixa sempre bem justinha a fralda, ela não costuma pender pra um lado, pra um outro. Sabe quando começa a vazar por um lado da perna, pelo outro? Ela fica sempre ajustada no corpo da criança. Ó, eu gosto muito, sou muito fã delas e recomendo, tá? Se vocês têm suas sugestões, não esqueçam de se inscrever lá no vídeo. E não percam o próximo vídeo também, que eu vou falar dessa daqui, ó. As Pampers Premium Care. Então me aguardem. As Pampers Premium Care.